O Presidente da República, João Lourenço, participou esta sexta-feira numa reunião em formato virtual de chefes de Estado e de Governo, promovida pelo Conselho de Paz e Segurança da União Africana, consagrada à situação no Sudão. Numa nota, a Presidência da República refere que a iniciativa da reunião coube à Uganda, país que preside este mês ao Conselho de Paz e Segurança da União Africana, e resultou da avaliação da situação político-militar no Sudão, que se deteriorou e tornou imperiosa uma atenção especial ao conflito. O presidente Yoere Museven promoveu um diálogo ao mais alto nível no caminho para se alcançar soluções duradouras e viáveis para o processo de paz sudanês. Há um ano, foi adotado o roteiro da União Africana para a resolução de conflito no Sudão, mas, no terreno, a situação se tem revelado catastrófica, com um grande número de baixas civis e destruição de infraestruturas. A guerra eclodiu em abril de 2023 entre o exército liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhan e as forças paramilitares de apoio rápido do seu antigo adjunto, o general Mohamed Handan Daglu. O conflito causou dezenas de milhares de mortos e deslocou mais de 9 milhões de pessoas, segundo a ONU.